Você tava falando sobre esse negócio de trocar de role e tudo mais, tá ligado? Eu lembro dessa época, tipo assim, uma porrada de jogador jogou em várias roles diferentes, porque era isso. Você sabia jogar low, né? Aí você ia acabar escolhendo a posição depois, mas todo mundo sabia jogar low. Sim, sim. E aí, tipo assim, você acha que isso era por causa da solo kill? Que você jogava mais vezes em roles diferentes? Sim, acho que era só por isso mesmo. Se desde aquela época a solo kill já fosse você podendo selecionar sua role, acho que seria diferente. Acho que o pessoal já ia especializar mais cedo de cara, entendeu? E você acha que hoje os jogadores têm menos noção de outras rotas, tá ligado? Jogadores mais novos? Com certeza. A não ser que o cara, por vontade própria, tenha... varia entre as roles, ele tem esse interesse, com certeza eles têm menos noção das outras roles do que comparado com antigamente, sem sombra de dúvida. Tipo assim... Deve ter gente que nunca jogou top, por exemplo, na vida. Com certeza, os caras começaram, sei lá, três anos atrás. A DC que não faz a mínima noção do que o Jungle faz, o que é bom pro Jungle, o que o Jungle pensa, ou pro top. O cara não faz ideia, pô. Sim. É, eu não sei se chegou a trabalhar com um jogador mais velho, né? Os jogadores que estão até hoje, né? Mais as antigas, talvez eles tenham mais noção disso aí, né? Talvez. Ah, tem. Eu sei que tem. E varia também de cada um, né? Tem uns que mesmo jogando recentemente, gosta de jogar em várias roles, né? Sim. E tem alguns caras velhos que também já não ligavam muito pras outras roles, ou jogavam no automático, ou então, sei lá, o cara caiu outro role, ele dava dodge, entendeu? Então, cada um tem seus casos, né? Mas na regra geral, era mais essa diferença. É. Mas ao mesmo tempo, assim, o fato de hoje o cara escolher a role, ele tá jogando várias vezes, faz também com que o, como é que eu posso falar, o nível dele naquela role específica seja bem maior também, né? Acho que aprende mais rápido. Acho que não necessariamente o nível dele... Não o pico, né? Só a velocidade mesmo. Só a velocidade. O pico vai depender mais de outras coisas, né? Do talento do cara, da materialidade que ele tem. Mas eu acho que qualquer um aprende mais rápido jogando desse jeito. Isso é verdade, porque assim, esperava pensar, pro cara chegar num nível ok da role, é muito mais fácil hoje em dia. Porque, pô, antes você jogava 5 VGD carry a cada 10 partidas, agora você joga as 10 se bobear, entendeu? Então, você pega o mínimo de maestria ali muito mais rápido, né? E é importante também, porque a gente tem muito mais boneco, então... O que acontece agora é que dentro da role do cara, o cara consegue variar mais campeões. Porque o que acontecia comigo na época? Eu jogava todos os roles, mas aí eu tinha 2, 3 campeões no máximo em cada role que eu jogava. E sempre que eu caía naquela role, eu recorria aos meus bonecos. Por exemplo, quando eu jogava Django, eu jogava muito de Nock lá atrás, entendeu? Então, quase toda vez que a ordem de pique me empurrava Django, eu ia de Nock. Naquela época, o meu mid era Ari. Então, assim, eu jogava todas as roles, mas a pool nas roles era muito limitada, porque não tem como, né? Se você curtiu esse vídeo ou esse corte, não esquece de deixar o like e se inscrever que ajuda muita gente aqui, hein? Valeu!